Música Fala gente, beleza? Mais uma vez voltando para o Paulo Lima aqui Hoje para ensinar um treino de costas para nós Mostrar algumas técnicas aqui Alguns segredinhos aqui Vamos hoje fazer um treino de costas Torsal, trabalhando sempre na parte inferior Que é a deficiência Nossa, né? Então, vamos para o treino Música 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 Música